Então, nessa ação penal, retomando aqui, tá? Na ação penal 505-49-32-388, continuidade do depoimento da testemunha Fernando Sampaio Barbosa. Eram essas questões do juízo, me ocorreu que eu esqueci da cente de acusação. Tem perguntas? Certo. E, desculpe, doutor, quer fazer alguma pergunta adicional? Pois não. Se a senhora se me permitir, eu gostaria que a testemunha esclarecesse esta questão de ele ter ouvido dizer, através de não sei quem, que o italiano seria o senhor António Palocci, pessoa a quem ele não conhece e com quem nunca esteve. Isso que eu gostaria que a testemunha, se possível, e com a permissão de vossa senhora, esclarecesse essas discussões. Não, eu esclareço. Não sei se eu posso falar. Pode, pode, pode. O meio de juízo tem que me autorizar, eu posso falar? Não, pode responder. Não, eu realmente, eu ouvi dizer para os colegas da empresa que o italiano era o Palocci. Agora, eu não tive com ele, não conheço ele. Essa é a verdade. Estou satisfeito. Muito obrigado. Certo. Alguém mais tem alguma questão, já que eu reabri para a defesa? Não? Excelência, Excelência, só uma ajuda à questão. Oi. Excelência, se a Excelência autorizar, eu queria que o acusado Brenner, que está presente, a audiência, se levantasse aqui. E o indagaria da testemunha, se ele conhece essa pessoa. Não, eu não conheço. É só, Excelência, obrigado. Acerto. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Fernando Sampaio Barbosa. Pode ter. Tchau. Tchau. Tchau.